De modo a celebrar o Dia Mundial da Dança, a Associação de Socorros Mútuos da Nossa Senhora da Esperança de Sandim organizou uma semana rodeada de atividades com os seus sócios. Este dia é celebrado para mostrar a arte da dança e da sua universalidade, independentemente das barreiras políticas, culturais ou éticas. Neste sentido, a Associação de Sandim organizou no Centro Cívico um momento de puro lazer entre crianças. A professora Joana primeiro fez um pré-aquecimento e logo depois começaram a dançar. Os pais também foram convidados a participar. A iniciativa juntou dezenas de crianças que juntas encheram o Centro Cívico de Sandim. Durante uma hora, estes jovens trabalharam a saúde física e a saúde emocional. Dançar faz bem ao corpo, à alma e à mente.